Olá a todos, bem-vindos a mais um Money Report, Money Talks. Eu estou aqui com Antônio Castro dos Santos, meu grande amigo de muitos anos. E ele é dono de um currículo absolutamente invejável dentro da área de seguros. Foi CEO da Mafri, CEO da Zurique, CEO da Generali, CEO do IRB. Ele é praticamente um além da viva no mercado segurador. Já ganhou prêmio executivo de valor quantas vezes? Quatro vezes. Quatro vezes. Ele é a pessoa que mais entende de seguros aqui no Brasil. E uma curiosidade, foi ele que introduziu a garantia estendida aqui no Brasil. Que é uma coisa que hoje todo mundo conhece quando vai comprar algum bem. Esse rapaz que está aqui do meu lado foi a pessoa que trouxe essa tecnologia para o Brasil. Que era algo muito comum nos Estados Unidos na época. Nos Estados Unidos e na Europa. Isso foi no fim da década de 90, ali por 98, quando a gente começou a criar o projeto. Eu estava nos Estados Unidos nessa época e tive a ideia de criar as bases e trazer esse projeto para o Brasil. Nessa época eu trabalhava na Whirlpool lá nos Estados Unidos. E a gente veio para o Brasil para implantar esse projeto e foi um projeto de grande êxito. E criamos esse mercado no Brasil. Tenho muito orgulho disso. Bom, Cássio aproveitou toda essa experiência para, como empreendedor, eu sei que você tem a sua carreira de conselheiro de empresas que está indo muito bem, mas ele aproveitou toda essa expertise para criar um produto absolutamente fantástico dentro da área de pets, que eu acho que é um dos maiores mercados aqui no Brasil. Qual o tamanho desse mercado? Olha, você avalia que o mercado de pets em todas as linhas, todos os negócios, hoje em dia vale alguma coisa entre 34 e 40 bilhões. Mas são cifras que crescem todos os dias. Porque na realidade familiar, o pet é, na verdade, parte de todas as famílias hoje. As famílias que resolvem ter um pet, o pet é agregado da família de fato, não é parte da família de fato. É praticamente um parente, né? É um parente. E tem que ser tratado como um parente. Essa é a verdade. Bom, vocês montaram um hospital chamado Mais Pet, em Goiânia foi o primeiro. E esse hospital, ele tem junto com ele uma operação de plano de saúde. Não, é de plano veterinário. Plano veterinário. É um plano de saúde veterinário, digamos assim. Como é que é o modelo de negócio, porque uma coisa está ligada à outra. Conta pra gente. Bom, primeiro, a gente começou a pensar, meus sócios começaram um pouco a pensar nesse assunto em fins de 2020. Logo que eu me desliguei da gestão do IRB, em março de 2021, eu fiz dois movimentos. Um foi me inscrever num curso de pós-graduação lá na PUC do Rio Grande do Sul, pra ocupar o cérebro. Porque eu sou um cara, você me conhece todos esses anos, sou um cara muito intenso. E eu achei que eu sentiria demais, depois de 40 anos como CEO, não, 40, não, 30 anos como CEO, e 40 anos de vida executiva, ter uma parada. Então, não passava na minha cabeça parar. Então, naquele momento, eu tomei a decisão de fazer esse curso na PUC. Graças a Deus, está concluído agora. Fiz a prova final agora, só falta entregar o paper final. E o segundo movimento foi aceitar o convite desses meus sócios que precisariam de alguém que tivesse experiência em seguros pra poder ajudá-los a... Experiências seguras em planos de recorrência, vamos dizer assim. Que é muito parecido com o seguro de vida, né, humana. Que pudesse ajudar, né, montar e... Inclusive, no início, o Pablo, que me convidou, que é um dos sócios, amigo também, de muita... De longa data, e o primo dele, o Bahia. Falei, cara, se você entra, você não precisa nem colocar dinheiro, traz expertise. Eu falei, isso daí não vai dar certo. Porque se não colocar dinheiro, você fica sempre naquela. Aquele que deu a ação. Em um determinado momento no tempo, acha que deu demais. E aquele que não coloca o dinheiro, nunca se compromete demais. Eu falei, eu só entro se eu ver o projeto e ver se dá pra colocar. E como dá pra colocar dinheiro. E como que eu agrego, de fato, pro projeto. E eu tava na cabeça, naquele momento, de montar uma seguradora de funeral. Eu queria, esse daqui é um plano que eu tinha desde a época da Mafra, que eu acho um negócio fantástico. E que ajuda a pessoa no momento que ela mais precisa, não é? E tem muita arbitragem no momento do funeral. E quando veio o PET, eu comecei a analisar as variáveis. E comecei a inferir sobre isso. Eu fui fazer pesquisa. Com o apoio da minha filha na Europa, minha filha que mora lá, e nos Estados Unidos. Eu vi que era um baita de um setor. No mundo todo, não é um fenômeno só no Brasil, não. E com o advento da pandemia, isso, puxa vida. Trazia uma oportunidade ainda maior, no caso brasileiro. Então, com essas informações em mãos, a gente aderiu ao projeto. E resolvemos construir o primeiro hospital em Goiânia. Foi um hospital feito em tempo recorde, um hospital que tem mais de mil metros quadrados. Com todas as especialidades médicas, não é? Tem 70 leitos. O hospital trabalha 24 por 7 e pode atender aproximadamente 250 cirurgias por mês. Uma mega estrutura. E aí o desafio é como você preenche essa mega estrutura. Ou seja, tem todo o cliente avulso, o Joaquim, que procura medicina de qualidade hoje, que inexistia para os pets, não é? E agora passa a existir. Esse hospital é referência. Inclusive, existe no setor um problema, Luísio, sério, que o estudante de veterinária não tem onde fazer a residência médica. Então, a gente criou o hospital já dentro desse conceito de ser uma pista de voo para quem está se formando na universidade lá de Goiânia ou das adjacências. Então, ele nasceu com essa visão. A gente até foi um pouco no início, como tem que ser, visionário no sentido de fazer, vamos fazer alguma coisa que seja bastante parruda e que seja de fato diferente, não é? Para tentar fazer alguma coisa diferente nesse setor. E, de fato, está dando muito certo. Nós acabamos de inaugurar na semana passada o segundo hospital. Um ano e seis meses depois, nós temos hoje dois hospitais. E o modelo de negócio é... O hospital funciona como um ecossistema, não é? Dentro do hospital, além de todas as clínicas médicas, todos os exames, inclusive de imagens, não é? Nós temos um pet shop, então, no final de semana, os clientes ou as pessoas que estão na adjacência podem trazer um preço módico para dar banho e tosa nos animaizinhos, primeira coisa. Segunda coisa, uma farmácia dentro do próprio hospital. E um fornecedor de tudo, todos os brinquedinhos de animais, mas alimentação básica, não é? De qualidade. Então, ele nasce nesse conceito. Além disso, no conceito ampliado, nós criamos um plano veterinário, um plano de saúde veterinária, vamos dizer assim, como você dizia no início. Que praticamente, ele dá sustentação em vender, eventualmente, a ansiosidade que o hospital tenha a cada momento, não é? E é um plano módico. A ideia que a gente criou era de criar um plano que fosse acessível, não é? Que pudesse atingir a classe C, classe B e classe A, não é? E nós, inicialmente, lançamos três planos, depois fomos a cinco planos para diferenciar idades, não é? E tem um plano que é o básico, mas que é muito bom, que custa R$ 99,99. E o plano mais sofisticado, que custa R$ 250,00, não é? Basicamente, é esse o modelo, não é? Então, o plano, ele cria a demanda para o hospital de curto e médio prazo, não é? O hospital trabalha com todos os roquins, não é? E pode prestar serviços na comunidade onde ele está, para as pequenas clínicas, não é? Também possibilitando que os veterinários que não tenham estrutura possam fazer os trabalhos que eventualmente precisem no hospital. E vocês já conseguiram o break-even na primeira unidade? Na primeira unidade já conseguimos o break-even, hoje a gente não coloca mais dinheiro. Em dez para onze meses a gente já estava em break-even. E qual é o segredo de tão rapidamente chegar ao break-even? É interessante, não é? A gente tentou fazer um negócio que pudesse ter uma qualidade muito boa. Então, a gente não quis economizar em qualidade. Tanto é que o NPS da primeira operação, o Net Promote Score, é de 88. Que é uma coisa assim, para você alcançar, você leva na atividade de serviço alguns anos, não é? A gente conseguiu rápido. E qual foi a coisa, não é? A gente resolveu desenvolver um modelo, não é? Muito parecido com o modelo da Disney. Contrata pelo sorriso, ou seja, as pessoas que vão trabalhar lá no hospital ou nas operações têm que gostar de gente. E de PET. E dentro do conceito de gente, PET está agregado, não é? E a gente desenvolve as habilidades em função da atitude dessas pessoas. Porque não existe hospitais veterinários em grande escala no país, não é? Então, a gente está aprendendo junto. Então, o treinamento é básico. O ambiente tem que ser muito bom. Tem que ser um ambiente amigo, um ambiente acessível. De se colocar no lugar do tutor, não é? E lidar com os PETs é uma coisa bastante lúdica também, não é? Você está lidando com uma pessoa que não fala, não é? Uma pessoa que talvez não entenda a sua voz, não é? Mas que tem uma entrega incondicional ao tutor, aos tutores, não é? Então, é uma dinâmica totalmente distinta. Então, a gente criou desde o primeiro momento o conceito de humanização. E isso tudo se traduz em mais custos, não é? Então, a gente apanhou muito na formação do conceito do primeiro hospital. E a gente imaginava que pudesse levar, pelo menos, se tudo corresse bem, algo em torno de dois anos para o quanto salva o equipe, entre dois e quatro anos, não é? Mas com a disciplina e com os sócios que nós temos no hospital, cada um especialista em uma coisa, e ninguém, não é? Precisando dos recursos do hospital para viver, a gente colocou gente de primeira linha e mais a expertise nossa para que o hospital funcionasse. E a gente conseguiu uma façanha que nem nós esperávamos conseguir, não é? Foco, foco e qualidade. E qual é a estratégia de marketing para promover o crescimento? Porque é um mercado bastante específico. É. A ideia é hospitais de grande especialidade, não é? Em determinados locais, tudo baseado em pesquisa. Nós não fazemos nada que não seja baseado em pesquisa. E a ideia é que os tutores, não é? Estejam, pelo menos, no raio de até 10 quilômetros do hospital, não é? Então, o local onde a gente instala o hospital está mais ou menos o modelo da método, quando fazia obras no passado aqui em São Paulo, não é? É preferível que o cliente esteja, o tutor esteja na quadra, não é? Logo em seguida, a duas quadras, a três quadras, a cinco quadras, a dez quadras, e que ele possa ter o acesso muito rápido, caso ele necessite de assistência, especialmente fora dos horários, não é? Isso quer dizer, então, que vocês optaram por uma estratégia totalmente digital? Totalmente digital. Ou seja, a venda é totalmente digital. Privilegiando que veículos? Principalmente as redes sociais. É digital. Na verdade, a gente busca o cliente através das redes sociais, não é? É um trabalho também de formiguinha, não é? Porque a gente, no primeiro momento, não quis abrir outros canais. A gente fez toda a base, todo o foco do trabalho em cima do digital. Então, a gente busca o cliente através das redes sociais, não é? E converte as vendas através do contato humanizado dos vendedores. Agora, para vocês conseguirem viabilizar o crescimento previsto, vocês também captaram novos sócios, não é? Nós iniciamos, eu, o Pablo Teixeira, que é um empresário lá de Goiânia, muito bem sucedido do setor imobiliário, empreendimentos imobiliários, não é? Um médico veterinário, que é o diretor técnico, bastante jovem, um talento, não é? Um cirurgião, que foi o cara que teve a ideia inicialmente e viu a oportunidade. E um empresário aqui de São Paulo, que é primo do Pablo, o Antônio Bahia, não é? Que é um empresário aqui de São Paulo, que é meu amigo também há muitos anos, não é? Então, nós começamos por aí. A ideia nossa era, vamos fazer o primeiro hospital, se der, nós vamos para o segundo. E aí, nós vamos sentindo, não é? Como que esse negócio é e qual é o nosso apetite para colocar mais ou buscamos dinheiro externo. Como a coisa começou e muito bem, o sócio do Pablo, que é um dos maiores empresários de Goiânia, não é? É o maior empreendedor na área imobiliária de loteamentos no país. É o que tem o maior estoque, que é o Moisés de Carvalho. Ele se interessou em entrar no projeto, entrou no projeto com a gente e, ao entrar, o Moisés praticamente resolveu o problema de funding do projeto. Então, a gente hoje tem o funding para fazer aquilo que nós definimos na estratégia dos primeiros seis meses do projeto, que era a nossa visão de construir uma empresa que tenha pelo menos dez hospitais, não é? Atendendo essa demanda em pontos específicos do país e que, de fato, possa criar valor nesse negócio para algo em torno de um bilhão, num período de tempo de cinco a seis anos no máximo, não é? Então, todo o foco é se envolver hospitais com excelência tecnológica, mas antes da excelência tecnológica, que já é o default de um hospital, é ter a excelência operacional, não é? Essa é a primeira parte. A segunda parte, altamente tecnológico, não é? Ou seja, resolver o problema que o pet vem a ter em qualquer estágio da sua vida e atuar também de maneira preventiva, não é? Ou seja, não é simplesmente o curativo. É atuar de maneira preventiva, podendo estender aos donos dos pets serviços, não é? Quando ele não imagina que precisa. E aí entra o plano, não é? O plano veterinário, ele ajuda no terceiro conceito, que é fazer uma coisa acessível, affordable, que caiba no bolso, não é? E que evite, no momento em que o pet tenha um problema, que o tutor tenha, de fato, que despender de grandes somas de recursos, que muitas vezes faltam para outras atividades, não é? Então, com esse cenário, a gente montou desse jeito e criamos também um conceito de cashback. Ao aderir ao plano, não é? Ao plano, o cliente adere a um programa de cashback. Esse programa de cashback, se a pessoa compra por internet, qualquer que seja o produto, vai desde uma televisão, não é? Numa rede de lojas de primeira linha do país, não é? Podemos citar, você poderia citar qualquer uma. Há uma passagem aérea, não é? Passando por as principais companhias do país e chegando até vinhos e medicamentos, não é? Em farmácia, você ganha cashback. Então, você tem uma continha de cashback que você vai colocando centavos e reais ali, não é? Que são os cashbacks que, geralmente, na nossa base, funcionam entre 3% a 5% do valor da compra, que vai sendo acumulada. E aquele dinheiro serve para pagar o plano veterinário, como eu disse, que começa em 99 reais. Então, um modelo muito simples. Se a pessoa se organizar, não é? Ela consegue praticamente colocar dentro do orçamento dela sem tirar recursos, não é? Comprando através da plataforma de cashback, não é? E quando é que a gente vai ter isso aqui em São Paulo? São Paulo é um mercado bastante competitivo, não é? Nós pensamos em começar para o São Paulo, não é? A gente virá para São Paulo logo, mas não é a prioridade número 1, não é? Porque já é um mercado que... Tudo o que acontece no país hoje acontece aqui. É tudo... As cifras aqui são astronômicas. Os custos também são astronômicos. E existe uma baita concorrência. Então, quer dizer que os preços dos serviços médicos, eles tendem a ser menores do que em outras praças. Então, nesse conceito que a gente fez foi... Para construir um bom hospital aqui, talvez a gente precise do dobro de recursos que a gente leva para construir em praças ou em cidades menores que São Paulo, mas cidades de grande fluxo de pessoas e com grande quantidade de pets, não é? Então, a gente virá para São Paulo. A estratégia tem lugar para todo mundo nesse mercado, mas é priorizar aqueles mercados que ainda que são mais carentes, e, portanto, a gente conseguiria ou consegue nessas praças um break-even mais rápido, não é? Que nos permite seguir para outras praças. Para a gente encerrar, qual é o seu pet e qual o nome? Eu tenho três pets. Tem um que é carioca, que é o Dudu, que eu ganhei de um amigo comum, o Eduardo Carvalho, lá do Rio de Janeiro, o Eduardo Leite, lá do Rio de Janeiro. Então, o nome dele é Dudu, por causa disso. É o psiquiatra da família. Todo mundo disputa esse cachorro quando a gente vai viajar. Tem o Xangô, que é o meu cachorrinho, não é? O Xangô, ele veio para mim com um defeitozinho na perna. Então, eu costumava dizer que era o cachorrinho mais caro do mundo. É o meu xodó. Já está velhinho, não é? Já está bastante idoso, mas é o meu xodó. É o meu cachorrinho, não é? E tem a Nina, que é um cachorrinho da Fernanda, que quando a Fernanda foi embora do Brasil, ela deixou com a avó. Então, a avó dela cuida. Então, esses três cãezinhos são os cãezinhos que iluminam a casa, não é? Com a beleza e com o amor incondicional deles. Eu estava um dia desse fazendo uma reflexão e você sabe muito que eu gosto de espiritualidade, enfim. E eu estava fazendo uma reflexão sobre uma coisa que eu aprendi em neurociências, que é cada vez que você parte da sua casa, o seu cãozinho pensa que é para sempre, porque eles não têm sentido de duration no cérebro. Duração não existe. Por isso que quando você volta, se for um mês, se for dois meses, se for duas horas, a festa é a mesma. Então, eu estava dizendo, puxa, a vida é um sofrimento, talvez por isso que eles vivem tão pouco tempo, não é? Você imagina, cada vez que você sai, é um sofrimento terrível. Então, eu estava pensando, puxa, e o amor que eles dão para nós, eles trazem misericórdia, não é? Para o ambiente, eles trazem paz. O cachorrinho sabe, o gato também, quando você está doente, quando você não está bem, se você está chateado, se não está. E qual é a coisa que caracteriza para aqueles que creem em Deus? Deus, não é? O amor que caracteriza Deus é o amor incondicional que Deus tem para nós. Então, eu estava refletindo um dia a dia e falei, puxa vida, talvez o maior exemplo dentro da criação de amor condicional não seja o do homem, não é? Porque a gente, de uma maneira ou de outra, a gente acaba... A gente vê o que a gente está fazendo com o nosso próprio planeta, não é? Mas talvez o cão, o cãozinho ou o gato, tenham, não é? Esse conceito já embutido, não é? Na natureza deles, não é? Ou seja, o que eu vejo de mais próximo desse amor incondicional é o amor que aqueles bichinhos nos dão a cada dia em troca só de um carinho, em troca de um pouquinho de caloria, em troca da sua paz e da sua felicidade, ou da minha paz e da minha felicidade, não é? E isso me dá também, dentro da atividade, um sentido maior, não é? Então tem toda uma parte de ESG que a gente está desenvolvendo agora para cuidar também de ajudar ONGs que tratam de cachorrinhos abandonados, que é um projeto que eu estou cuidando, que a gente vai, de uma maneira ou de outra, anexar dentro da nossa atividade. Ou seja, tem um propósito, digamos também, poderia dizer, espiritual? É filosófico, não é? É o bem-estar das pessoas, não é? Hoje, os pets, não é? Eles ajudam muito no equilíbrio das pessoas com vários tipos de enfermidades, não é? E cada vez se desenvolve mais. Então, além de trazer paz de espírito para aqueles que os têm, não é? Através desse conceito de amor incondicional que a gente percebe quando lida com eles. Então, eu acho que é algo completo, não é? Ou seja, a gente poder fazer algo para eles, não é? Que fazem parte da nossa família, é algo... Ao fazer isso, nós estamos ajudando as próprias famílias que os têm, não é? Eu fico imaginando como seria a vida da avó da Fernanda, não é? Sem a Nina. Quando a Nina foi para a casa dela, ela remoçou. Ela estava numa depressão terrível, não é? Passou a ser a alegria da vida dela. E assim por diante, não é? Então, tem sim. Essa é a entrevista que eu gosto de fazer, porque a gente sai um pouco do aspecto financeiro, econômico e vai para a conversa mais humana. Cássio, muito obrigado. Obrigado, Luiz. Deus abençoe. Obrigado.